Falem aí em cima dos tocos, aí de repente um time... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 E é isso mesmo, rapaziada, tem gente aí, não são tantas pessoas Mas tem uma galerinha aí acusando o TRK de estar cheatado Lembra toda aquela treta que teve com a Caos há cerca de dois, três meses atrás? Então, não tá no mesmo nível, pode ficar? Acho que não Não tem como comparar cinco clipes suspeitos, bem suspeitos Com uma série de jogadas, com uma série de lances suspeitos que a Caos teve em diversos jogos diferentes Enfim, são dois casos bem diferentes, mas eu quero mostrar aqui para vocês O porquê que tem uma galera aí desconfiando que o TRK esteja cheatado Ah, mano, já tá cheio o cartão aí Enfim, dá onde eu tirei isso, eu vou mostrar para vocês Foi desse perfil no Twitter aqui, ó, CSGOVACSHOTS Mas é importante deixar claro que esse cara, o dono desse perfil, ele não acusou o TRK O perfil do cara, basicamente, é focado em colocar lances suspeitos, né? Lances onde a mira do próprio player puxa e fica explícito na transmissão Eu tô deixando aqui claro porque quando eu vi o Twitch, eu pensei que ele tava acusando o TRK Aí eu fiz um repost dizendo algo como Ah, os gringos estão acusando o TRK de estar cheatado E não foi bem isso, inclusive ele me chamou da DM Eu pedi desculpa a ele, conversamos, enfim Ele não acusou, mas nos comentários do Twitch teve muita gente que pelo menos desconfiou E teve uma galera que acusou também, inclusive brasileiros O que eu estarei fazendo? Mostrando para vocês os cinco clipes, analisando Vamos ver o que é suspeito e o que não é Vou mostrar para vocês aqui os cinco clipes, vamos analisar Eu quero que todo mundo dê opinião nos comentários, beleza? Comente assim, um, clipe um, né, no caso Aí dá a sua opinião sobre o clipe Depois dois, três, quatro e o quinto também Vão achar que eu tô querendo treta Mas não é farpa se for a tru Ninguém sorteia mais do que eu para usuários do cupom no CSGO.net Então, ó, não perca tempo, mano, não seja burro CSGO.net, cupom DOG Cupom que dá 35% de bônus Sorteios de facas semanalmente Um sorteio mensal De uma boneta aquecimento de aço De uma luga aquecimento de aço De uma cacoligressa de aquecimento de aço Ou seja, um kit aquecimento de aço Para um usuário do cupom Depositou É só preencher o formulário que tá aí na descrição Não perca tempo, hein Ainda tem 10 dias pra participar Ainda tem 10 dias pra participar Ainda tem 10 dias pra participar O primeiro É um contra um É na kill Não dá tempo Olha, eu confesso que eu já vi todos E esse daqui é o que é mais difícil de explicar Uma partida contra a Galaxy Racer O BBR tava perdendo, inclusive Que novidade Ele mata ali o primeiro inimigo E a mira automaticamente já crava pro segundo, mano Mas ela crava bem rapidinho Logo depois ele volta Não sei o motivo Na minha opinião Uma explicação plausível pra isso É que o TRK matou No calor do momento Ele se movimentou de forma muito rápida pra essa região E acabou passando o ponto E coincidentemente cravou nesse maluco aqui Pelo menos foi isso que deu a entender Não sei, mas eu admito que essa é a mais difícil de explicar É realmente esquisita Pra muitos Essa jogada aqui pode ter sido bem esquisita E talvez ela até tenha sido Mas eu tenho uma explicação E acho que todo mundo que joga CS Principalmente no mapa da Inferno Vai concordar, né? Quem entende um pouco do jogo De cara já entende o que aconteceu aqui Enfim, rapaziada Eu tô aqui no mapa da Inferno De TR Pra mostrar pra você Que aquela movimentação do TRK É muito comum É muito comum Não sei o que nada de mais Pelo menos na minha opinião Por quê? Quando o TRK entra aqui na banana Com a intenção de entrar na B Principalmente se tiver uma smoke nessa região Que é muito comum também O que ele faz? Essa smoke aqui não tá muito parecida Com aquela do Clip Mas ele sobe nessa madeira Porque aqui nessa madeira O que ele consegue? Ele consegue checar Se tem um pezinho Então ele pode ver a ponta da cabeça De você ter que tá em cima do outro Pegando o pezinho E ele também consegue pegar Aquela posição Aquela ali Que é muito comum, cara É tipo É, mano É normal Sempre ter um AWP Aqui nessa região Cravado Talvez até um mais recuado Esperando Sei lá Um possível estar aí pegando o pezinho Mas enfim Mas essa posição aqui é muito comum Que tem um CT cravado E, mano O que ele fez Foi nada mais que, tipo Tentar pegar Aquela informação É que eu tô, mano Só fazendo smoke cagada Tá ligado? Mas é normal, mano Eu faço muito isso Smoke cagada? Também É, realmente Mas eu subo muito aqui na madeira Pra tentar pegar uma cabecinha Dando mole ali Tá ligado? E outra coisa Porque se tem diversos jogadores Pelo mundo E cada jogador Tem um estilo diferente Tanto de movimentação Tanto de mira Enfim E o TRK Parece ser aquele jogador Que tem a mira muito mecânica Como assim mecânica? Um jogador que joga mais solto Aqui, ó Com a mão Tá ligado? Vai abrindo assim Não tem tanta firmeza na mão Não que isso seja ruim É apenas a forma do cara jogar, né? Mais solto Com a mão mais leve Tem aqueles caras Que jogam como mais pesada E aí a mira não cai De forma nenhuma Então a mira tá sempre Na mesma altura E ao mesmo tempo As movimentações São muito rápidas, né? Então ele gira assim De forma muito rápida Mantendo a altura Por isso que parece até Algo mecânico Eu não sei Qual a característica do TRK Eu tô apenas aqui Levantando Uma possibilidade Tá ligado? Enfim Tem jogador que joga mais leve Assim, ó Mais solto E tem o cara que Fixa mais a mão E tem a movimentação Mais consistente na altura, né? Mexendo apenas para os lados Enfim Plantada TRK e KNG Um pela frente O outro chegando pelos flancos O KNG, ó Puxa a CZ É confiança Confiança, beleza E aí, ó Ah, é o Debs, velho O Debs não troca com o TRK, velho Não existe esse mundo Que o TRK Perde uma trocação Cara, isso aqui Pra ser sincero Eu nem entendi Tudo indica que seja essa A jogada suspeita Mas não faz sentido, tá ligado? Ele tem todo um tap ali Numa região que é super comum Que é o bombe E depois essa mira puxou Mas não cravou exatamente no jogador E eu sei que existem inlocks Que não cravam exatamente no jogador Nem na cabeça Nem na barriga Enfim Inlocks que puxam pra alguma região próxima Do player inimigo Mas não sei Aqui eu acho que ele recuou Com medo de um outro TR abrir Seja pelo alto Enfim Pra mim aqui ele recuou E atirou Atirou Nada a ver, mano Chegando pelos flancos Confiança Enfim Não achei nada de estranho aqui, mano E aí, ó Ah, é o Interlocação normal Partida contra IE E teve muita gente que falou Que essa não fez sentido nenhum Que essa ele tinha que se explicar E, mano Eu acho que não tem explicação nenhuma Veja bem Ele tá de TR Avançando solo Ali pelo fundo E nessa posição É extremamente comum Que os CTs Rushem com bang Então aqui, na minha opinião Ele estava fazendo Anti-flashes Né? Então sempre que ele Olhava pra parede Ele tava evitando ali Ficar cego Por alguma flash surpresa Apenas Tanto que demorou um tempo Pra ele cravar Ele teve que virar duas vezes E só na terceira Que a mira dele foi cravar ali Em um inimigo Esperou Virou uma Virou duas Depois a mira Parou ali na cabeça do cara Realmente foi meio esquisito Ela foi muito rápida Pra cabeça do inimigo Algumas pessoas podem até falar isso Mas Eu acho que ele só tava fazendo Anti-flash E uma hora Coincidiu Em cravar na cabeça de alguém Até porque Vamos ser justos Vamos ser justos Olha quantos CTs tem nessa região, cara Um Dois Três Quatro Assim Se eu tivesse certeza Ele tava olhando pra parede A chance da mira dele Cravar no CT Não era baixa, não Então achei comum, cara Essa daqui foi meio Não suspeita Mas diferente Esquisita Só que, mano Assim Pra muitos o TRK apareceu agora Na BBR Mas não Conhece esse cara, ó A maior cota Nat1 2017 Ele arregaçou, mano 2018 ele também jogou muito bem Então, assim O cara é bom O cara é muito bom Tanto que em 2017 O TRK Ele interessou A equipe da SK Gaming Que na época era a melhor do mundo Acabaram não fechando o negócio Pelo que eu sei Porque a T1 cobrou muito caro Assim, ele é um cara bom E não é de hoje, não Não tem que se tomar E hoje o TRK Deletou o mirro, Fefo Deletou o mirro, meu parceiro E pra finalizar Aqui um clipe Que eu não entendi nada Quando eu vi Estarei assistindo agora Com um pouco mais de calma Vamos ver Ah, deletou o mirro, Fefo Deletou o mirro, meu parceiro Não tem de nada Eu tenho nem o que falar, mano Não precisa nem da minha opinião, né, mano O TRK não tá agitado Eu perguntei pro cara Que fez a sua seleção de clipes, né O que ele achava E ele respondeu da seguinte maneira Eu acho que é suspeito Mas eu sei que o TRK É de uma boa equipe E ele joga na LAN Falou, falou, falou E não respondeu no final, né Porque primeiro ele disse Que é suspeito Mas depois ele disse Que ele joga na boa equipe E ele joga na LAN Enfim O fato é que a gente tem Que tomar cuidado Com algumas acusações Assistindo, assim, de primeira Sempre parece suspeito Mas depois você começa a analisar Algumas jogadas Começam a fazer sentido Eu não sou profissional Eu não jogo em nível alto Mas eu consegui aqui Interpretar de maneira inteligente Até muitos dos clipes Se eu já penso dessa maneira Imagine os jogadores profissionais Que jogam o jogo, ó A maior cota Pra finalizar Eu quero mostrar um outro clipe aqui De um jogador ganipe De uma partida contra a face Que o chat flotou Com a mensagem de Vak Obviamente que tem algumas pessoas Realmente acusando o cara Pra essa jogada Mas eu quero dar uma explicação aqui Que na minha opinião Faz muito sentido Não querendo defender o gringo Mas vamos lá Vem, guys Seguinte Retake aqui do time CT Pro bomb da B Eles não tinham informação nenhuma Pelo que parece Mas É hiper Super Mega comum TR Se esconder aqui Nesse lugar Pra pegar O CT passando Pra, sei lá Talvez depois até pegar Um possível CT Tentando pular do céu Enfim Essa poção é hiper mega comum O que o Ress fez? Ó o mouse Ó o mouse trolando O que ele fez? Ele tava aqui Buscando espaço Tentando pegar alguma kill Ele arriscou Ele tentou dar um parado aqui Só que tipo assim Ele, naquela situação Não podia ficar Meio retardado Parando aqui por uma hora Porque fazendo isso Ele estaria de lado Para possíveis terres Nessa região Então assim Ali era jogo rápido Mano Ali era jogo rápido Então Nossa Agora parou de funcionar Aí voltou Então assim Ali era jogo rápido Ele tinha que dar uns tirinhos aqui Contar um pouco com a sorte E Pela sorte Por coincidência Ele acabou Dando um HS No Broke Pros menos experientes Quando você acerta um HS Seja varado ou não Você escuta Deu pra escutar o barulho do tiro E também Um barulhinho um pouco diferente É o barulho do HS Ou seja Ele tirou aqui Escutou o barulho do HS Ele pegou a informação mano E outra Ele já sabia a entenda do HS Ou seja Ele abriu Confiante Foi lá E matou Quando o bar Outro lugar Também tem efeito sonoro Mas não é tão evidente Quanto efeito sonoro Do HS Entendeu? Faz sentido? Então é isso aí mano Espero que vocês tenham gostado Das minhas explicações Não tô passando pano pro TRK Mas Cinco clipes Dois Nem sei Por que eu mostrei Porque não faz sentido nenhum Um ou outro ali Podem ser considerados suspeitos Mas São fáceis de explicar É bem diferente Do Leaf Do Shepa E de todos os outros clipes Do time da calça Enfim Lembrando vocês Que aqui no canal Com a Show 1337 Todos os dias Dos vídeos novos Peço por favor mano Se inscreve aí no canal Me dê essa força Eu quero muito bater 600 mil inscritos Conto aí com a colaboração De todos vocês É um clique mano É um clique Se inscreve aí Deixa o seu like Também Que me ajuda demais E é nóis Guys Espero que vocês tenham gostado Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com a Show 1337 Fa No E aí 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 E aí